E aí galera, beleza? Já tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos assistir alguma coisa que nos faça felizes Vamos assistir alguma coisa relacionado a GTA 5 e provavelmente são falhas E falhas é motivo de risadas, risadas e risadas Enfim galera, já vai deixando seu like, compartilhando esse vídeo se vocês gostarem e se inscrevendo no canal e visitando a ShakeMods, você joga um PC o GTA V no PC online, preço de grana pacote 750 mil até 20 bilhões, você não vai ter problema mais com grana aí vai fazer inveja dos seus amiguinhos né, até porque você vai poder comprar tudo dentro do game, você pode parcelar um cartão, pagar um boleto, bom é uma maneira que você achar melhor enfim galera, vamos lá no Play lembrando que o vídeo original está na descrição é o quarto vídeo que eu vejo do Prestige Eclipse aqui no canal, e eu gosto muito do canal deles, então bora, vamos lá em ih, vai o carro de polícia ali, já estou vendo ih, rapaz oh que já começou como já começou como ó, ó, ó peraí eu nem vi, velho que eu sei ali, velho nem vi peraí, peraí, peraí peraí o cara deu aquele peixinho onde normalmente ele ia cair na água, né boa, beautiful que o paraquedas do outro que maluco ih, rapaz o NPC nossa atire nesse NPC arrombar oh não falei palavrão, desculpa family friendly não adianta mesmo que eu não falo palavrão aqui os meus ídolos sempre pega aí quando é amarelo depois sai ah, merda enfim, velho se fosse os meus vídeos antigos eu estava lascado é um porco é, um javali, né vai, palmeiras ué, como assim, cara era o speedy balofoca nossa, mano o cara deu com os dois pés na cara da véia ué e agora não sai eu achei que ia sair eles tiraram até a música, né que bom, mano é bom que não tem essas músicas aí que dá sempre flag nos meus vídeos dificuldade de ser youtuber, né velho não sai O que é isso que você viu? O moleque é rindo, cara Gol, 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 gol Gol, gol, gol 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 moleque Ih, tu tá bebaço Pch Ah, eu não aguento, velho, peraí Bai Oh meu Deus, eu bebi de cachaça e eu... Ele morreu de cachaça, velho. Sério? Sim. Em sua casa? Não, eu estou no hospital. Eu não vou te dizer. Eu não vou te dizer. Incrível. Eu estou com sono, velho. Na moral. Ai, ai. Eu estou com muito sono, velho. Na moral. Que? Morreu, morreu, morreu. Abre. Que? Vai pagar em cima do caminhão. Nossa, velho. É. Tanto bate a cabeça ali, quanto... Que? Caralho, a onça atacou ele bem na hora que ele caiu, velho. É. On vem. Buf! Eu posso te mostrar. Que bem. Que bem. Eu tenho um velho velho como um sumo. Fica longe. Fim para o outro lado. Fim para a merda. Aí... Je... ... Eu posso ouvir alguém Fique perto e faça isso também Que isso? Eu sou de onde esse carro, véi? Não dá pra entender Entrou um jabazinho ali, véi Tá lagando Vamos lá Ah, o avião vai bater nele, certeza É a roda Vai O guincho tá... Ah, tá bom O guincho guincho ou o guincho To live Nossa, o tanque vai cair em cima dele Quer ver? O caralho morre ainda, mano Quê? Nem é bugado, né? Ué, de onde você tá pro tiro? Inteligência oficial tá como? Ô, louco Aí sim Caraca, tá subindo Nossa, véi O... O bagulho destruiu a hélice do helicóptero Ó Nossa Não matou o cara, jogou ele longe Futebol americano Quer ver? Vai aparecer um... Não foi ninguém pra parar ele O helicóptero vai bater no cara Quer ver? Certeza Certeza Mano, é muito azar, véi Na moral Que louro se atropelou os 3, cara? Nossa Boa, garoto Nossa Ih, rapaz É o tubarão, é o tubarão Pum, vão Pum, vão Que? Caraca Tubarão pegou a geral E aí? Uou Caraca, guerra de... Isso Que da hora Aí, ó Houve uma modalidade assim Que o cara fizeram de mosquete, véi É aquela... É quando você entra no online Tem sempre aquele... Aquele zé mané Que atrapalha tudo Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Que isso Nossa, os caras... Caraca, os caras morreram ao mesmo tempo Me... Nossa, explodiram todas as motos Nelly Popper, né? Nelly Popper No avião Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Pra assistir Fui Tchau